Agora a gente se deparou aqui, né, combatente? Numa área minada. Vamos mostrar a área minada, ó. A primeira mina já está aqui, ó lá, ó. Essa daqui, está simulando a mina aqui. A técnica que eles vão utilizar aqui para ver se tem mais minas aqui é utilizando, faz aí, combatente, simula. É fazer aquilo ali, ó, com a baioneta, ó. Bate aqui, bate a baioneta aqui nessa mina aqui como se você tivesse... Não, não em cima. Em cima você vai explodir, tem que ser na lateral. Quando bateu, ele vai sentir que tem a mina. Feito isso, então ele tem que transbordar. Ou até, se tiver as técnicas corretas, viu, guerreiro? A pessoa consegue tirar a mina daí. Porque essa mina, se você pisar aqui em cima da mina, ó. Se você pisar, ela vai estourar. Você está entendendo como é que funciona? Só se você pisar. É com o seu peso que ela explode. Então a técnica agora que eles vão fazer aqui na frente é encontrar todas as minas. Vai lá, guerreiro. Então ele vai testando o terreno. Quando ele tiver confiança que o terreno não tem mina é que ele prossegue. Achou? Olha lá, achou outra ali. Mostra aí. Passa a mão aí em cima para mostrar que você encontrou uma mina aí. Olha ela lá. Agora joga a terra por cima para o pessoal de trás também poder simular. E assim vai. Olha a outra mina aqui. Essa aqui está bem visível. Nem precisa fazer a técnica. Mas são várias minas que é colocada no terreno para eles encontrarem. Um outro. Olha. Obrigado.